Banda Legal Me falou que já tinha outro amor, que ele era melhor do que eu Mas a lei do retorno existe, você tem que admitir Que hoje você está sofrendo, chega de mente Você vai chorar, vai sentir na pele tudo que eu senti Vai ligar chorando, querendo me ouvir Mas infelizmente eu não tenho nada pra dizer Você vai chorar, vai lembrar da gente e da nossa cama Vai pedir perdão dizendo que me ama Mas já vai ser tarde pra voltar atrás E nossa Banda Legal queremos convidar o grupo Carisma pra cantar com a gente Valeu Banda Legal, tamo junto Se fosse só a traição, eu te perdoaria Mas quando você me deixou, você me humilhou Dizendo que não me queria Me falou que já tinha outro amor, que ele era melhor do que eu Mas a lei do retorno existe, você tem que admitir Que hoje você está sofrendo, chega de mente Você vai chorar, vai sentir na pele tudo que eu senti Vai ligar chorando, querendo me ouvir Mas infelizmente eu não tenho nada pra dizer Você vai chorar, vai lembrar da gente e da nossa cama Vai pedir perdão dizendo que me ama Mas já vai ser tarde pra voltar atrás Você vai chorar, vai sentir na pele tudo que eu senti Vai ligar chorando, querendo me ouvir Mas infelizmente eu não tenho nada pra dizer Você vai chorar, vai lembrar da gente e da nossa cama Vai pedir perdão dizendo que me ama Mas já vai ser tarde pra voltar atrás